Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, André, boa tarde. Conheci um homem no site de namoro. Ele mora na Bahia, eu em São Paulo. Marcou de vir me conhecer na semana que vinha, desmarcou. O que você acha? Somos maduros. Eu acho bem que você está sendo enrolada, como a grande maioria das mulheres que se envolvem nesse tipo de relacionamento virtual. Ainda mais, eu em São Paulo, ele na Bahia, bem. Ai, gente, para que procurar esse tipo de coisa? Outro dia, uma menina deixou uma pergunta assim, André, você conheceu o seu namorado numa rede social. Então, por que você é tão contra o uso de aplicativos? Primeiro, eu conheci meu namorado no Facebook, mandou solicitação de amizade para mim, eu aceitei, a gente começou a se seguir. Depois de um tempo, a gente trocou um oi lá no Messenger, aí começou a conversar, começou a trocar ideia, tá, tá, tá. Não foi no aplicativo de namoro que eu conheci meu namorado. Tem uma diferença de você trocar ideia com alguém que está na sua lista de amigos no Facebook e um aplicativo de namoro, onde eu entrei lá. Quando eu falo desses aplicativos, eu falo, você está preparado para o Tinder, por exemplo? É isso que eu falo. Eu não falo que eu sou contra. Eu quero que você ache um vídeo meu onde eu falei que eu sou contra o Tinder. Ah, eu quero. Se você achar um vídeo que eu falo que eu sou contra, que não é para a pessoa entrar lá, então eu te dou cinco atendimentos de graça, se você achar esse vídeo. Agora, o que eu falo é o seguinte, você é carente, então o Tinder não é para você nesse momento. Você está toda carente, toda derretida, querendo ainda encontrar alguém fofinho, tem certeza que você vai entrar no Tinder? Não é para você nesse momento, mas eu não sou contra o aplicativo de namoro. Eu nunca fui, eu mesmo tinha. E se eu ficasse solteiro de novo, eu entraria no Tinder de novo? Com certeza. Então, nunca vi problema. O problema está no estado de espírito que eu estou. Então, eu posso não ter preparo para estar lá. Essa é a questão. O aplicativo em si não tem problema nenhum. Agora, então, anjo, o que eu estou buscando? Então, vamos começar por aí. Antes da gente, porque eu não tenho também que descer o sarrafo na relação virtual. Sabe por quê? Por exemplo, a relação virtual não funcionaria de jeito nenhum nesse momento. Se amanhã ou depois eu vou mudar, vai saber. Mas nesse, não serviria de jeito nenhum para mim. Eu não quero. Eu gosto de contato. Eu gosto de possibilidade de encontro rápido. Rápido ainda. Então, eu vou me encontrar. Pô, eu estou aqui. Olha que eu estou no interior de São Paulo. Mas eu não me relacionaria com uma pessoa de São Paulo de jeito nenhum. Ter que sair daqui, andar 300 quilômetros? Não, 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 não. Meu namorado mora a 20 quilômetros de mim. Aí está perfeito. 15 minutos eu estou lá. 15 minutos, gente. Olha, agora, 4h15 da tarde. Se eu mandar uma mensagem para ele. Olha, vou passar aí para a gente tomar um café da tarde. Ah, vem. Vem, estou de boa agora. Saí daqui, 4h20. Era 4h15. Até eu mandar mensagem para ele. Tá, vamos sair daqui. 4h25. 20 para 5 estou lá. Maravilhoso. Agora, já imaginou? Se fosse São Paulo, capital. Estou falando Bahia. Ai, amor, eu queria tomar um café da tarde com você. Ai, amor, seria ótimo, né? A gente pudesse tomar um café da tarde. É, então. Só, acabou. Eu vou sair daqui até São Paulo para tomar um café da tarde? Vou chegar que hora lá? Saindo daqui agora. 4h20. 4h20. Que hora que eu vou chegar em São Paulo, gente? Vou chegar lá ainda, pegar a marginal? Que hora que eu vou chegar na casa? Estressado, arrancando os cabelos? Não dá. Agora, pessoa na Bahia. Ai, amor, eu queria tomar um café da tarde com você. Ah, então. Pegar um voo. Pegar um voo? É. Mas voo em cima da hora, sim. Custa 10 vezes mais caro. Tem coisas que estão... Para mim, André, por isso que eu quero que você mergulhe em você. Eu estou falando coisas aqui a partir de mim. E para você? Esse relacionamento à distância funcionaria? Ai, para mim sim, André. Sabe por quê? Porque relacionamento à distância tem briga. Mas é mínimo. E outra? A pessoa está lá brigando, tal, não sei o que. Eu posso responder depois. A hora que os meus ânimos também se acalmaram. Agora, quando está no pessoal, quando a briga está ali, a pessoa vem em cima, a voz altera. Eu lendo a mensagem, a voz não altera. E então, ai não, eu quero. O outro, contato. Sabe? Ai, eu não sou muito adepta do contato. Eu gosto de conversa. Eu gosto de receber carinho nas mensagens, chamada de vídeos. Mas eu não gosto. Ai, sexo mesmo, eu não gosto, André. Ai, não gosto. Não tenho preguiça. Tem até nojo. Então, está perfeito. Então, arranja a pessoa cada vez mais longe. Você está em São Paulo, bem, acha um lá, sei lá, no Amapá. Ai, lá em Portugal, atravessa o oceano. Quanto mais longe, melhor. Você não gosta de sexo mesmo, não gosta desse contato, não gosta de ter só o seu espaço. Então, tão perfeito relacionamento à distância é para você. É, foi feito para você. Agora, é lógico, né? Talvez você esteja falando com o homem casado. Porque está assim. Está assim. O homem casado, para ele, o relacionamento à distância também é ótimo. Porque ele não tem intenção de encontrar. Presta atenção. Tem um monte de homem casado que não... E mulher também, viu? Não tem a intenção de encontrar. Não quer. Porque ele acha que encontrar é trair. E na cabeça dele, manter essas conversas não é traição. E essas conversas dão ânimo. Ele sente que ele é jovenzinho de novo. Que ele está conquistando. Então, ele gosta. Sem contar que ele pode ter várias. Não é? Relacionamento à distância, relacionamentos virtuais, limita. Não, bem. Eu respondi a Solange agora. Agora, respondo a Adriana. Agora, eu respondo a Ofélia. E vai. Ele pode ter quantas... Ele se sente, bem. Um sultão. Nossa. Ele está lá. Se sente o sultão. Com todas as mulheres dele. Mal consegue sustentar uma. No real. Ah, mas no virtual, bem. Ele tem essa. Tem aquela. Tem aquela outra. Tem aquela outra. Nossa. Ai, ele adora. Ele adora. Ai, eu não me importo, André. Se ele é casado. Eu não quero encontrar mesmo. Eu gosto do jeito que ele me trata. Do carinho que ele tem comigo. Não sei o que. Então, tá bom. Então, tá vendo? O relacionamento virtual foi feito pra você. Por isso que eu amo a filosofia clínica. Porque a filosofia clínica jamais vai falar. Não, isso é errado. A não ser que seja mesmo. Tem coisas que moralmente não tem como. Você fala. Não, não. Isso aí é o seu ponto de vista. Não, tá errado. Ponto. Acabou. Agora. Não. A grande maioria das coisas, elas são subjetivas. Por exemplo. Essa relação virtual. Por exemplo. É boa pra você. Isso te satisfaz. Isso te preenche. Então, viva isso. Viva e seja feliz. Agora, se fosse pra mim. Tá, você, André. Mas você vai ficar nessa relação à distância. O cara tão longe de você. Ah, então. Mas, tá vendo? Eu estaria vivendo algo que não é pra mim. Mas eu estaria vivendo por causa da minha carência. Então, quem que estaria sendo lascado? Eu. Porque tô vivendo algo à distância. Que não é o que eu queria. Eu quero tá próximo. Aí ficaria pensando, inclusive, deixar meu emprego na cidade que eu tô. Pra ir lá. Aí vai. Toma no meio do toba. Por quê? Porque eu não queria viver um relacionamento à distância. Eu quero tá junto. Aí foi. Deixou. Enfim. Aí vira um rebu. Então, sempre pare e pense. Isso que eu estou vivendo corresponde a algo que, de fato, soma comigo? De fato, algo que me preenche ou não? Então, minha querida, olha. Enfim. Você perguntou aí o que eu acho dessa história. Eu acho que talvez você seja mais uma enganada no meio dessas pessoas que usam a relação virtual e são casadas e assim por diante. Então, abra os olhos, meu anjo. Abra os olhos. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.